Pelo menos 10 ministros do atual governo devem ser substituídos. Os membros do primeiro escalão planejam sair dos cargos para concorrerem nas eleições deste ano. Por esse motivo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com todo mundo para discutir como ficam as pastas. O repórter Túlio Amâncio traz os detalhes para a gente. Boa noite, Túlio. Oi, Raíssa. Oi, Marcelo. Olá a todo mundo que acompanha o Agromais. É isso mesmo, viu? O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com todos os ministros, menos a Damaris Alves, ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos, que estava cumprindo uma agenda internacional. Ele chamou os ministros para acompanhar o hasteamento da bandeira nesta manhã, depois tomou um café com todos os ministros e então eles fizeram uma reunião para alinhar aí os últimos passos até a saída desses ministros. O que acontece? Pelo menos 10 vão concorrer a algum cargo nesta eleição de outubro. E quem for concorrer tem que se desincompatibilizar seis meses antes da eleição. Como a eleição é no dia 2 de outubro, então eles têm até o dia 2 de abril para fazer isso. Mas o presidente Jair Bolsonaro quer fazer isso no dia 30 deste mês, no máximo no dia 31. Então, durante esse dia, eu apurei junto a alguns ministérios e eu tenho aqui a lista dos ministros que devem, com certeza, disputar uma eleição e aqueles que estão na dúvida ainda e têm também seus prováveis substitutos desses que vão concorrer a algum cargo em outubro. Os que estão certos, que devem sair, têm o vice-presidente, o general Braga Neto. Ele é o mais cotado a substituir Mourão para concorrer, junto com o presidente Jair Bolsonaro, à reeleição. Então, ele deve sair como vice na chapa e o mais provável para substituí-lo, o mais cotado, é o Paulo Sérgio Nogueira, que é comandante do Exército. Agora, vamos para a lista dos ministros que vão concorrer ao Senado. Temos a ministra Damares Alves, do Ministério de Mulher, Família e Direitos Humanos. Ela ainda não decidiu, porque está sendo uma conversa entre o próprio chefe da pasta e o presidente Jair Bolsonaro, para ver quem deve substituir. Ela ainda não decidiu quem vai substituí-la, mas a escolha deve ser por uma mulher, segundo os executivos da pasta. Ministro Gilson Machado, ministro do Turismo, ele deve concorrer também ao Senado. Quem vai substituí-lo será Carlos Brito, o mais cotado, que é o presidente da Embratur. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, ministro do Desenvolvimento Regional, ele deve concorrer ao Senado também e deve ser substituído por Daniel Duarte, que é secretário executivo da pasta dele de Desenvolvimento Regional. Essa pasta, ela é a menina dos olhos do centrão, principalmente porque envolve muito dinheiro nesta pasta. Então, estaria ocorrendo uma pressão de partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Mas, por enquanto, o mais cotado continua sendo o secretário executivo da pasta. Ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ela deve concorrer ao Senado pelo Mato Grosso. O Marcos Pontes, Mato Grosso do Sul, o Marcos Pontes é o secretário executivo da pasta, Marcos Montes, perdão, e ele que deve substituir a ministra Tereza. Flávia Arruda, da pasta da Secretaria de Governo, ela deve concorrer ao Senado também aqui pelo Distrito Federal. Célio Faria, o chefe de gabinete de Bolsonaro, quem deve substituir a Flávia Arruda. Marcos Pontes, ele vai concorrer a deputado federal por São Paulo, ministro de Ciência e Tecnologia. Sérgio de Almeida deve ser o substituto. Sérgio de Almeida, hoje, ele é o secretário executivo da pasta. Alguns ministros vão concorrer a governos de estados. É o caso do ministro Tarcísio de Freitas, ele deve concorrer ao governo de São Paulo. O mais cotado para substituí-lo é o Marcel Sampaio, que é secretário executivo da pasta. Onyx Lorenzoni deve concorrer a uma vaga, ou melhor, ao governo do Rio Grande do Sul. E no caso de Onyx Lorenzoni, que é o ministro do Trabalho, deve ocorrer algo um pouco diferente. Não sei se vocês se lembram, mas o Ministério da Economia era considerado um super ministério. Ali dentro tinha o Ministério do Trabalho também, depois o ministro Onyx Lorenzoni, ele ficou sem pasta no governo e o Ministério do Trabalho foi recriado justamente para o Onyx tomar conta. Agora, com a saída de Onyx, o mais provável é que o Ministério do Trabalho seja fundido novamente com o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes fique à frente de um super ministério novamente. Então, o Onyx Lorenzoni segue para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. O ministro João Roma, da Cidadania, ele deve concorrer também, deve sair agora até o fim de março para concorrer ao governo da Bahia. Esses são os confirmados. Agora, tem algumas dúvidas aí que estão pairando principalmente sobre o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, e também o ministro general Braga Neto, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Por quê? O Braga Neto, ele é considerado um plano B. Se o ministro da Defesa, o Braga Neto, ele não topar... Ou melhor, o Augusto Heleno, viu, gente? Eu fiz uma confusão de nomes. O general Augusto Heleno, ele é do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é o plano B e ele deve sair do ministério caso o Braga Neto não seja o vice de Bolsonaro. Ele é o plano B para esse vice do Bolsonaro, já que o presidente entende que seria melhor para ele ter um militar e não um político do centrão como vice, já que ele acredita mais na lealdade dos militares. Então, se o Braga Neto não topar, aí entra o general Augusto Heleno. Agora, Marcelo Queiroga, para finalizar, ministro da Saúde, foi cotado já, foi dado como certo como candidato ao Senado pelo Estado dele, a Paraíba, mas agora nem é dado como certo assim tanto, porque Marcelo Queiroga acredita muito na vitória do presidente Bolsonaro em outubro deste ano, nessa eleição. Então, ele quer se manter ministro e apostar na candidatura do filho dele, conhecido como Queiroguinha, no estado deles, a deputado federal. Então, ele iria se dedicar à campanha do filho enquanto é ministro. Mas, se o presidente Bolsonaro quiser e precisar do palanque de Queiroga na Paraíba, ele deve sair candidato ao Senado. Tanto é que já está marcado para o fim deste mês a decisão de rebaixar a Covid-19 de pandemia para endemia. Essa seria a marca que Queiroga iria levar para a disputa nessa eleição, caso ele decida concorrer ao Senado. É muita informação, né, gente? Mas, de agora, principalmente, até o final deste mês, vai ficar ainda muita conversa, muito desses nomes que eu disse aqui, como os mais cotados, isso pode mudar. Essa é uma apuração de início, que seriam os nomes hoje. Mas, amanhã, até o fim do mês, o Centrão pode entrar forte nessa briga por querer alguns ministérios. Vamos ver se o presidente vai ter força para querer manter os secretários executivos na maioria dessas pastas. Então, essa é uma apuração inicial. Vamos ver como é que vai ser até o fim desse prazo, até o fim desse mês, quando os ministros têm que deixar seus cargos para disputar a eleição em outubro. Volto com vocês. É isso aí, Turi. Vamos continuar aí acompanhando, porque esse tabuleiro aí, esse jogo só começou, né? Já está esquentando. E aí, esse cenário, daqui a pouco, começa a se modificar, e entram novos personagens, e a gente tem que ficar bem de olho, né? Obrigado aqui pela sua participação com a gente, por trazer essas informações aqui, para a gente entender o que já está acontecendo por aí. Uma boa noite para você.